Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Mais uma semana na Capela do Colégio Santa Maria Celebrando e rezando pela família Santa Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Caros irmãos e irmãs A Igreja celebra hoje A memória de Santa Escolástica Irmã gêmea de São Bento Unamos-nos a este grande nome da Igreja E peçamos ao Pai, perdão, de nossas faltas Para podermos celebrar com toda dignidade Esta Santa Eucaristia Tende compaixão de nós, Senhor Manifestai, Senhor, a Vossa misericórdia Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna O Senhor tem piedade de nós, Senhor, a Vossa misericórdia Filho na unidade do Espírito Santo A primeira leitura é a leitura do livro de Gênesis O homem do pó da terra Soprou-lhes, Nazarinas, o sopro da vida E o homem tornou-se um ser vivente Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a Oriente E ali foi o homem que havia formado E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente E de fruto saboroso ao paladar A árvore da vida no meio do jardim E a árvore do conhecimento do bem e do mal O Senhor Deus tomou o homem E colocou-o no jardim de Éden Para cultivar e guardar E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem, dizendo Podes comer todas as árvores do jardim Mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque no dia em que fizeres, sem dúvida morrerás Palavra do Senhor Salmo responsorial Bendizem, ó minha alma, ao Senhor Bendizem, ó minha alma, ao Senhor Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande Que na gestade e em esplendor vos revestis E que nos desenvolveis como no manto Todos eles, ó Senhor, de vós esperam E a seu tempo, vós lhes dei o alimento Vós lhes dai o que comer e eles recolhem Vós abris a vossa mão e eles invapam Bendizem, ó minha alma, ao Senhor Se tirais o seu respiro, eles merecem E voltam ao pódio onde vieram Enviais o vosso Espírito que renasce E de toda face renovais Bendizem, ó minha alma, ao Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Vossa palavra é a verdade Santificai-nos na verdade Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Naquele tempo Jesus chamou a multidão Para perto de si e disse Escutai todos e compreendei O que torna impuro o homem Não é o que entra nele vindo de fora Mas o que sai do seu interior Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão Os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola Jesus lhes disse Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora E entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração Mas em seu estômago e vai para fora? Assim Jesus declara Que todos os alimentos eram puros Ele disse O que sai do homem Isso é Que o torna impuro Pois é dentro do coração humano Que saem as más intenções Imoralidades Roubos Assassínios Adutérios Ambições desmedidas Maldades Fraudes Devacidão Inveja Calúnia Orgulho Falta de juízo Todas essas coisas más Saem de dentro E são elas Que tornam impuro o homem Palavra da salvação Sentado um pouquinho Vamos ver algumas Algumas poucas considerações do Evangelho Que é importantíssimo para nós Primeiro Prestemos atenção Como o Evangelho iniciou Escutai todos E compreendei O que torna impuro o homem Não é o que entra nele Vindo de fora Mas o que sai do seu interior Quer dizer O que sai do seu coração Precisamos sempre lembrar Estas palavras de Jesus Somos bons Ou maus Somos justos Ou injustos O nosso julgamento Não será a partir De exterioridades Mas a partir Das nossas opções E intenções O Evangelho deixa muito claro Podemos ser interpretados Mal interpretados Ou enganados Com O nosso fingimento Agora o que é importante mesmo Exatamente É se queremos o bem Se procuramos a verdade E o amor E se nos deixamos levar Pelo Espírito de Deus Portanto O Senhor Nos julgará Conforme nosso querer E Ele deixa aqui claro Uma série de coisas ruins Que está dentro da gente Que sai dentro da gente Então nós devemos ter esse cuidado Porque o que é mal Sai de dentro de nós Hoje Como beneditino Eu não posso deixar De dar um enfoque A Santa Escolástica Santa Escolástica É irmã de São Bento Irmã gêmea de São Bento Beneditina É ela que fundou O ramo feminino Beneditino Tem os monges E também tem as monjas Olinda Tem o mosteiro dos monges Lá perto do Varadouro Na subida E lá no alto Na última coluna de Olinda Nós temos o mosteiro Nossa Senhora do Monte Que é exatamente Está sob a guarda das monjas Os monges começaram lá Em 1500 E depois desceram Lá para a prefeitura Onde eles estão hoje Então O que é importante Que saibamos de Santa Escolástica Primeiro Santa Escolástica Nasceu mais ou menos No ano 480 Irmã de São Bento Irmã gêmea de São Bento Logo cedo Despertaram o amor Por Jesus Cristo E também decidiram Logo cedo Dedicar-se A vida religiosa Consagrando-se Então São Bento Vai para Roma Estudar retórica Naquela época Os adolescentes Faziam universidade Com 12 anos Já estavam na universidade Então logo cedo Ele vai para a universidade Em Roma Ainda garoto Menino E é acompanhado Por uma babá Ele era de família Muito rica E depois acontece A opção dele Lá em Roma Mas o caso aqui É Santa Escolástica Santa Escolástica Decidiu primeiro De que é São Bento A se dedicar A vida consagrada Mas a partir De São Bento É que ela funda O ramo beneditino Das monjas Mas eu queria contar Aqui um fato Que está nos diálogos De São Gregório Magno Nós temos duas fontes Fidedignas Da vida de São Bento A Santa Regra Que é um documento Antiquíssimo Acho que século Do século sétimo Mais ou menos Sexto e sétimo E os diálogos De São Gregório Magno São Gregório Magno Era um papa Que viveu a espiritualidade Beneditina O primeiro papa Beneditino Que nós dizemos São Gregório Magno E ele E 20 anos depois Da morte de São Bento Ele começa A escrever Sobre São Bento E a falar Sobre São Bento Para um amigo dele Em Roma Um diácono Então Nestes diálogos De São Gregório Magno Nós encontramos Um diálogo Muito interessante Que é o último encontro De Escolástica Com São Bento Quem conhece a Itália E sabe O Monte Cassino Está no pico Altíssimo Uma altura imensa Então São Bento Estava lá No mosteiro Embaixo As monges estavam Então São Bento Se encontrava Com sua irmã Uma vez por ano Uma vez por ano Ele descia Do Monte Cassino Para encontrar-se Com a irmã Lá embaixo Então eles passavam O dia Falando das coisas De Deus De espiritualidade Colóquios espirituais Unicamente Então Ele desce Encontra-se Com a Escolástica E passa o dia todo Em colóquios espirituais No fim da tarde Ele disse Agora eu vou subir Para o mosteiro Aí ela diz Não, fique comigo Esta noite Eu disse Não, não posso Eu não posso dormir Fora do mosteiro Porque na regra De São Bento Diz o seguinte Que o monge Não pode dormir Fora de casa E ele era o abade Abade quer dizer pai Então Ele diz Não, eu não posso Então A tradição diz Que ela Põe as mãos assim Põe a cabeça E encosta na mesa Aí de repente Vem um temporal Imenso Que eles não tem condições Nem de abrir as portas Para sair Então São Bento Olha para ela E percebe E diz Mas por que fizeste isso? Aí ela diz Você não quis me atender O Senhor me atendeu Foi a oração dela Então passaram a noite toda Em colóquios espirituais No outro dia de manhã Ele sobe para o manto cassino E ela volta para o seu mosteiro Três dias depois A tradição diz Uns dizem que ele estava de pé Outros dizem que ele estava sentado Rezando assim Num lugar E de repente ele percebe A alma dela passando Em forma de pomba Era exatamente o momento Da morte dela Aquele foi o último encontro De Escolástica Com São Bento Isso está Nos diálogos de São Gregório Magno Bendito sejai Senhor Deus do Universo Pelo pão que recebemos De vossa bondade Fruto da terra E do trabalho humano Que agora vos apresentamos E para nós vai tornar Pão da vida Bendito sejai Senhor Deus do Universo Pelo vinho que recebemos De vossa bondade Fruto da videira E do trabalho humano Que agora vos apresentamos E para nós vai tornar Vinho da salvação Orai irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Que o vosso Espírito Ó Deus Ó Deus Ouvi as nossas preces Ao proclamarmos As vossas maravilhas Em Santa Escolástica E assim Como vos agradou Por sua vida Seja de vosso agrado Nosso culto Por Cristo Nosso Senhor O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças Ao Senhor nosso Deus Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E todo poderoso E celebrar A vossa admirável Providência Nos santos e santas Que se consagraram Ao Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Neles Chamais novamente Os fiéis A santidade original E a experimentar Já aqui na terra Construindo o vosso reino Os dons reservados Para o céu Unidos a multidão Dos anjos E dos santos Proclamamos a vossa bondade Dizendo a uma só voz Santo Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda santidade Santificai Pois estas Oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se torne Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir E nós vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Fernando Seu auxiliar Limacedo E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos também Dos nossos irmãos Irmãos que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolheis Junto a vós Na luz Da vossa face Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com os santos apóstolos Santa Escolástica E todos os que Neste mundo Vos serviram A fim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Rezemos com amor E confiança A oração Que o Senhor Nos ensinou Pai Nosso Livrai-nos de todos os males Ó Pai Dá-nos hoje A Vossa Paz Ajudados pela Vossa Misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo A esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo Dissertes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima Vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo A paz do Senhor Esteja sempre convosco Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Oremos Senhor nosso Deus Fortalecidos pela participação Nesta Eucaristia Fazei que a exemplo De Santa Escolástica Nos esforcemos Por servir unicamente a vós Trazendo em nosso corpo Os sinais do sofrimento de Jesus Que vive e reina para sempre O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Glorificai a Deus com vossa vida Ide em paz E o Senhor vos acompanha E o Senhor vos acompanha Música Música Obrigado.